Bem-vindos de voltas ao Educast da Imaculada Rede de Educação. Estamos aqui para finalizar o nosso último episódio sobre inovação na sala de aula empreendedorismo. Eu sou Rafaela Lupion, estou aqui com a irmã Regi, com o Breno do programa Jovem for Schools. E nós estamos aqui já numa caminhada de discussão acerca dessa temática que tem despertado na gente outras reflexões, outras inquietações. E a gente gostaria de continuar aqui essa conversa, né irmã, refletindo de fato acerca da possibilidade dos jovens e das crianças passarem pelas nossas escolas, pela educação básica e não tiverem a possibilidade de desenvolver habilidades e soft skills que são super importantes pensando no futuro dessa galera. Então, Breno, a gente queria que você trouxesse aqui para a gente quais são os principais desafios, mas também os principais riscos, né, que estão associados à implementação do empreendedorismo de uma maneira estruturada dentro da educação básica, mas também sobre a outra ótica, né, da gente continuar como a gente vem, né, trabalhando e fazendo a escola, sem pensar em tudo isso que a gente veio discutindo ao longo desses episódios. Boa, show de bola. Bom, desafios existem vários, né, como o Herman Reis estava falando, existe um período de transição para que haja uma abertura na sociedade no geral, para não abominar esse tipo de conteúdo. E aqui a gente está focando muito em empreendedorismo, e empreendedorismo é imprescindível para a vida de qualquer pessoa, afinal todo mundo vai resolver problemas na vida, e empreendedorismo é a arte de ajudar pessoas resolvendo seus problemas, mas, por exemplo, todo mundo lida com dinheiro também, e eu acho que quando a gente fala de dinheiro específico é ainda mais fácil de entender os desafios. Por quê? Porque quando você fala sobre empreendedorismo, muitas pessoas acham que é só abrir negócio. Ah, mas o meu filho, eu não quero que ele seja empreendedor. Ah, ele vai se ferrar, ele vai quebrar, ele vai escar, ele vai entrar para a estatística, né, ainda que a gente já tenha estabelecido que nada mais que falta de conhecimento que faz com que as empresas vão a falência. Agora, dinheiro é muito mais fácil você ver. Como assim? Quando você vai para o shopping e você está com a conta zerada, você não tem dinheiro, mas você tem o cartão de crédito, e aí você vê aquela bolsa que está em office sem 15, você não comprou, mas agora você vê que está com limite no cartão e você pode parcelar. Você vai ficar muito tentado a fazer essa compra, né, Rafa? E você precisa se sair de uma encruzilhada ali, você pensa, será que eu assumo essa dívida e parcelo essa bolsa cara, que eu não tenho dinheiro para comprar, mas cabe na renda, ou eu espero, sendo que eu já estou esperando há muito tempo para de fato acumular o dinheiro para isso? Vamos supor que você escolhe o primeiro caminho, e aí você parcela porque cabe na renda. E se mês que vem a sua mãe passar mal e ela está ganhando só o dinheiro do INSS que é pouquinho? Os imprevistos. Os imprevistos. E você não tem uma reserva de emergência. Será que você vai ter se arrependido de ter comprado a bolsa, quando na verdade agora você precisa de dinheiro para algo que realmente importa? A data não tem nada de errado em você comprar itens que são luxuosas ou coisas que você quer, mas você precisa primeiro ter uma garantia. Esses pessoas não sabem disso. Ontem eu estava vendo um vídeo de um cara que ganhou 50 mil reais de um influenciador, que ele estava fazendo conteúdos para dar dinheiro para as pessoas na rua, e ela falou, você me segue? Então toma aqui, 50 mil reais. Sabe o que o cara fez? Torrou tudo. No mesmo momento foi na loja de brinquedo, deu um monte de brinquedo para o filho, foi na loja do carro, abriu o financiamento do carro que ele queria, e quando você viu, paf, em um dia gastou todos 50 mil reais. Ele acabou de ser abençoado com uma quantidade de dinheiro que poderia tranquilamente ser uma reserva de emergência para qualquer imprevisto. E ele comprou passivos. Passivo é o que você compra que tira dinheiro do seu bolso. Tem nada de errado você comprar passivo se você estiver bem assegurado. Se você não tem dinheiro e você compra um carro, você sabe que você vai gastar com IPVA, você vai gastar com depreciação, você vai gastar com gasolina, manutenção, troca de óleo. Então você fica mais pobre se você não está assegurado antes. As pessoas não sabem disso. Elas preferem antecipar os sonhos para conseguir ter aquele sentimento de gratificação instantânea sem pensar lá na frente como que aquilo vai prejudicar a sua vida. E a questão do entendimento sobre como lidar com o dinheiro não diz respeito a você, por exemplo, deixar de ter o que você quer. Não. É você conseguir ganhar consigo mesmo. Você não pode viver por aquele discurso de eu mereço para tudo o que você faz. Porque se você acha que se você merece tudo e você ganha dinheiro com tudo, então no final você vai ter destruído a sua vida. De verdade, será que você merece isso? Talvez não. Pode ser daqui a 20 anos que você tenha só tomado decisões ruins, você esteja entupido de dívidas e você não consiga pagar aquilo mais. Então, dinheiro, obviamente, é algo que você precisa saber lidar. Você precisa saber criar suas finanças pessoais, ter um orçamento básico que você preenche ali toda semana. Você precisa entender sobre investimentos, CDBs, L6, L6, LCA, quais são os melhores investimentos para determinados objetivos que você tem na vida, para determinado momento de vida que você vive. Você precisa saber o básico de economia, como a gente está falando aqui. Isso aqui que eu estou falando com você é uma teoria de um cara chamado Milton Friedman, que chama Teoria Quantitativa da Moeda. As pessoas não precisam saber dos termos. Você sabe como funciona. Se o Banco Central chega e diminui a taxa Selic, o que acontece? Será que isso é bom para o país? Será que isso é ruim para o país? O governo fala, poxa, aumentou-se a taxa de redesconto. O que é isso aqui? E é o básico, né? A gente até assistiu um vídeo teu que você fez essa provocação na rua, né? Você perguntava para a população o que é a taxa e ninguém sabia responder. Às vezes não sabem coisas ainda mais básicas, tipo o que é inflação. A galera lá fala que inflação é imposto. Imagina. Então, no caso, é óbvio. Isso é matemática, né? É isso que não entra na minha cabeça. Como que você, com o currículo que tem hoje na educação básica brasileira, uma série de coisas, você não trabalha essas questões práticas do dia a dia atrelado, né? Ao conteúdo e os meninos saem sem saber isso, da escola. Exatamente. E educação financeira está diretamente associada a empreendedorismo. Afinal, quando você pega o principal motivo de falência da empresa, como eu falei, é falta de gestão financeira. O que isso significa? O empreendedor, ele foi abrir uma lojinha, uma padaria, por exemplo. E aí ele contratou os funcionários. Aí no segundo mês ele viu que deu algum louco. O que ele faz? Coloca o dinheiro no bolso. Só que ele esquece que amanhã tem folha. Então, ainda que no mês contábil, no mês que passou, ele tenha ficado um lucro, ele não pode tirar esse lucro. Ele tem que reinvestir no negócio, porque senão ele não vai ter capital de giro para manter o negócio. Então, no caso, essas coisas andam juntas. No caso, quando a gente fala de resistir às tentações de comprar uma bolsa no shopping, isso é inteligência socioemocional. Você precisa abgerir suas emoções para resistir à tentação de deixar uma coisa irracional, as suas emoções te tirarem de algo que você poderia racionalmente ter muito mais no futuro se você investisse. É o cujo de oportunidade. Da mesma forma se você escolhe, por exemplo, entrar num relacionamento. Qual que é o cujo de oportunidade? De você poder ter relacionamento com várias pessoas, né? Você abre mão de todo mundo. Se você só quer ficar solteirão, sambando a baiana, e qual que é o seu cujo de oportunidade? Você não cria um relacionamento com uma única pessoa. Você desenvolve uma vida junto, pode ter filho e tudo isso. Então, tudo tem o cujo de oportunidade. É uma parte que as pessoas pensam que está tudo bem. Eu só vivo agora, porque isso é morrer amanhã. Só que, estatisticamente, qual que é a chance de você morrer amanhã? É mais fácil você... Provavelmente você vai estar vivo do que... Poxa, amanhã eu chego e estou vivo. Meu Deus, estou ferrado agora para pagar todas essas dívidas. E por que eu estou falando isso, né? Porque você perguntou quais são os desafios. Porque o principal desafio não é fazer as pessoas entenderem o quão importante é esse conteúdo. Elas verem nas suas vidas as consequências de não terem esse conteúdo. Às vezes elas só percebem, de fato, que elas não tomaram boas decisões. Depois que alguém chega para elas e fala assim... Irmão, você tem hoje 40 anos de idade. Você não tem nenhum dinheiro guardado. Você está cheio de dívida. E você está reclamando que foi a culpa do fulano que fez uma coisa. Sendo que você nunca deixou de sair com seus amigos. Você nunca deixou de comprar as coisas que você quer. Você nunca deixou de fazer nada. E não quer dizer que você não precise fazer nada disso. Tem que estar orçado. Você ganha seu dinheiro lá no mês. Por que você não gasta 10% para você sair com seus amigos? Uns 10% para você pensar em uma viagem. Uns outros 10% você guarda. Então, a gente não pode assumir que o Brasil não tem esperança. O Brasil é aquele país que é super burocrático e cheio de dificuldades. E que, nossa, tem muitos desafios para começar. Isso aqui começa, de fato, em a gente querer se movimentar para conseguir reconhecer pessoas que queiram fazer alguma diferença. E que estão ativamente buscando melhorar o Brasil. Então, no caso, quando eu comecei o YouTube, foi para isso. Eu queria mover o jovem entregando conteúdo legal. Que fosse falar essa linguagem dele. Fosse engraçado. E fosse super idôneo. E aqui eu estou falando conteúdo sério. Mas anda sendo do jeito que ele quer aprender. E depois, quando vi que tinha a possibilidade de expandir isso para a educação. Poxa, agora eu vou ter que fazer uma enregaceira aqui. Vamos chegar aqui para os mantenedores e vamos vender o sonho. Então, eu fui extremamente privilegiado em ter uma abertura muito grande por conta dos mantenedores. Que, como vocês, olham para isso e falam. Isso é o que a gente precisa de verdade. Eu entendi que o ensino tem mais do que simplesmente o que é dado hoje. Eu entendi que eu preparo o meu aluno para a vida. Eu também preparo o vestibular. Mas o vestibular, ele tem um fim nele mesmo. O aluno para a vida, pô, a vida é para sempre, né? É para a vida toda. E, Breno, como que a gente faz para que os educadores, os professores, eles, e sobretudo as famílias, eles possam incentivar esses jovens para o empreender? Boa. E como que você vê? Você pode nos dar alguns exemplos práticos da vida, da tua carreira, da tua experiência com o próprio material que você tem? Ou das práticas já feitas? É claro. Vamos embora. Acho que, primeiro de tudo, assim, às vezes o influenciar é o não atrapalhar, tá? Porque a gente tem... Essa frase é boa, né? Sim. A gente tem essa cultura de querer criticar tudo, né? Então, se fulaninho está tendo sucesso fazendo alguma coisa, ah, mas isso aí vai dar errado. Ah, mas daí não sei o quê. E aí você chega para a sua família e fala que você tem um sonho, poxa, eu sei o que as pessoas te apoiem. Então, no caso aqui, a gente está falando para pais, não é? Então, pais, sejam críticos com os seus filhos, mas também não destruam os seus sonhos. Porque você não sabe, de fato, se eles estão falando aquilo por conta de algo passageiro que vai mudar. E se ainda for, tudo bem, poxa, passageiro. Ou se, de fato, é uma verdade tão enraizada na sua vida que ele sente que o propósito da vida dele é fazer aquilo. Então, imagina você chegar dentro da sala de aula e um professor falar que você quer ser, por exemplo, você quer ser comediante. Você tem cases de pessoas que são comediantes, são bem-sucedidas? É claro que tem. É fácil? Não. Mas você vai dizer que essa pessoa não presta? Imagina só, o Whindersson Nunes, você pega, o cara começou com o YouTube. Essa pessoa gera emprego? Muitos, me dá. As pessoas, ela viaja o mundo, faz filantropia, ajuda muito as pessoas. Poxa, que essa pessoa não presta, faz a vida de muitas outras pessoas melhor. Então, a gente deve desvalorizar isso, sabe? A gente deve considerar como, poxa, se o meu filho tem esse talento, se o meu filho tem essa vontade, caramba, o que eu posso fazer para ajudar? Eu falar, olha, não sei o que vai ser disso daqui, mas o que eu posso te ajudar é você ser disciplinado para acordar no horário, para você dormir, para você dar conta do trabalho, porque também não adianta você dizer que tem um sonho e não fazer nada. Então, você precisa incentivar pelo exemplo. Também, se você é um pai que só critica, mas você mesmo não faz nada, você fica só reclamando das coisas, chega em casa, só assiste TV, você não lê, você não busca ensinar, você trata mal, responde, não passa tempo com a sua esposa. Isso é um certo exemplo que a gente quer. O que acontece é que os filhos acabam ficando amargurados, sentindo como eles não tivessem esse tipo de influência. A gente educa pelo exemplo, né? Sempre educa pelo exemplo. Bom, aí, o que a gente pode fazer dentro da escola? É também, se abrir a possibilidade de ter esses projetos sendo colocados ali dentro, e ver, de fato, quem está fazendo um bom trabalho, e falar, poxa, eu preciso dar aqui um voto de confiança. Então, por exemplo, se você vai colocar um programa novo na escola, que ainda que vá conversar com os pais, vai trazer todos os pontos de contato com eventos e tudo, isso custa, né? E aí tem um custo de oportunidade. Será que faz sentido você gastar dinheiro para fazer alguma coisa que você não sabe muito bem? Você vai ter uma abertura. Poxa, porque as coisas até estão indo bem, eu não sei muito bem se os pais vão receber isso, e você fica no e se. E se der errado? E se as coisas não ocorrem? E se tudo for... Só que o ensino é o que move o mundo. Sabe o que move o mundo? É você inverter a ótica. Você fala assim, pô, mas isso dá certo. Porque se tu chega para um filho, você fala assim, mas isso daí se isso der errado, filho? Ele vai achar que, poxa, é verdade. Estou fazendo uma coisa errada. Mas isso é muito fácil. Quer dizer, isso funcionar? Poxa, é mesmo, cara. Isso funcionar. Eu vou poder viajar o mundo, vou poder conhecer pessoas incríveis, eu vou poder aprender, eu vou aprender a impactar, poder impactar a gente tanta gente. Então, para tudo que a gente quer que dá certo e que dá sucesso, tem que ter risco mesmo. Então, tem que pagar, tem que arriscar, pô. Se não dá para fazer de dentro, se as escolas não têm essa coisa de fazer um programa próprio, alguma coisa que vá incentivar os professores a fazer, tem que trazer de fora de quem faz. Como diz o ditado, né? Quem não arrisca, não petisca. Exatamente. É demais. As coisas mais legais na vida que a gente conquista são por meio de risco. Não tem como. uma coisa de ter uma vida absolutamente segura. Não existe, né? É. Você pode, mas você vai ter uma vida média, né? Às vezes, todas as coisas que você quer fazer vai ser muito difícil, né? Mas, porque viver uma vida mediana é muito difícil. Mas se você tem a possibilidade de tomar algum risco, ainda que você quebre. Se você tem de novo, você arrisca mais, pode ser que você ganhe em algum momento, né? Isso dê certo. Se até Gisele Bündchen levou 42 nãos, né? Eu não sabia disso, uau. 42 nãos. Impressionante. Você imagine, né? É, pois é. Breno, fala aí pra nós, como é que foi a tua educação? O que você acha que, de fato, os teus pais fizeram? Você começou aí contando, né? Da tua mãe, que foi algo que pegou pra você, que você falou, não, quero fazer uma coisa diferente, enfim. Quais foram os incentivos que você teve dos teus pais, da tua família, que te fizeram alçar voos diferentes? E aí, se você pudesse, depois disso, nos dizer, assim, em cinco palavras, né? Quais são as habilidades fundamentais que os alunos precisam desenvolver pra que eles possam, de fato, não ficar nessa linha mediana? Ótimo. Influência de família, eu não tive nenhuma, tá? De empreendedorismo. Zero. Eu fui contra isso, inclusive. Quando eu fui empreender, inclusive... Escutem pais. Vai lá. Fala de fala. Reforça, Breno. Mas foi mesmo. Eu tenho um tio, né? Eu perdi meu pai quando eu tinha 13 anos de idade. Então, meu pai, ele passou boa parte da vida que eu tive com ele desempregado. Ele conseguiu depois passar no concurso pra trabalhar na CEDAI. Mas ele é uma pessoa super, assim, pô, tem que fazer concurso, tem que... E é só isso, né? Você tem que ter um bom emprego pra ter uma vida estável. E é tudo isso que os pais querem pros filhos, que eles estejam entregues ali pra Deus, né? E vivam bem a vida. Só que empreender pra família que eu vivi uma classe média apertada é aquela coisa de tá, mas o pouquinho que a gente tem você vai perder? Então não. E a minha mãe foi completamente contra. O meu tio, que é o irmão dela, que é uma pessoa mais bem-cedida até, mas também seguiu o caminho super tradicional, ele me ligou e falou assim, tá, Breno, você vai empreender. E você vai empreender pra falar de dinheiro. Eu penso assim, as pessoas brigam por dinheiro, casais se divorciam por dinheiro. Olha a responsabilidade que você tem e você é um moleque. Você realmente acha que alguém vai atribuir alguma autoridade pra você falando sobre isso? E eu pensando, eu tenho certeza que vou. Eu tenho certeza que vai dar certo. Porque não tem ninguém que tá fazendo isso daqui que eu tô fazendo, eu tenho ninguém com essa paixão que eu tenho pra fazer. E eu não falei pra ele isso, né? Mas eu pensei assim, cara, eu vou fazer agora só mostrar que eu tô certo. E foi o que aconteceu. Então, hoje, por exemplo, minha mãe, ela chega e fala, poxa, que bom você não me ouviu. Eu tenho isso gravado. Tem um vídeo lá que eu gravei. O que você quer ser quando crescer? Depois vocês podem dar uma olhada. Daí eu fiz uma call com a minha mãe. Daí eu perguntei, mãe, quem você queria que eu fosse? Ela falou, engenheiro, médico ou advogado. Daí, eu chego no final do vídeo. Aí eu pergunto, o que você sente hoje do caminho que eu ter seguido, não ter trabalhado com nenhuma das profissões? Ela falou, filho, eu sou muito grata. Porque você mostrou um caminho que eu não sabia que existia. Então, eu fico feliz que você tem ainda atrás dos seus sonhos e não ouviu de sua mãe. Então, olha que loucura. Às vezes, os nossos pais, por melhores serem suas intenções, eles, de fato, acabam tirando da gente um potencial. E acabam dependendo dos filhos para irem contra isso. Mas essa barreira não precisaria existir. Ela poderia, inclusive, ser inexistente. Então, eu acho que enquanto pais, enquanto educadores, a gente deveria levar o ensino como algo que vá dar a possibilidade para a gente ser o que a gente quiser ser. E não atribuir um único caminho que vá moldar, trazer uma forma pela qual a gente só vai seguir a mesma vida que todo mundo. porque todo mundo tem coisas que são intrínsecas a si que elas vêm e não querem copiar, elas querem ser algo novo, querem ser algo delas. Tá bom, é isso. Rafa, quanto aprendizado hoje, quantas dicas, quantas reflexões, perguntas e respostas bem elaboradas. Eu acredito, assim, que nós só temos a crescer. Por isso, gratidão por este momento. Obrigado a você, gente, pelo espaço. Eu tenho certeza que quem vai nos ouvir, quem nos ouve, com certeza ele vai aprender muito e vai agregar no seu dia a dia todo esse potencial que você compartilhou com a gente. Espero que sim. Se isso acontecer, de fato, meu trabalho aqui está cumprido. Obrigado a você. Deixa uma mensagem final, uma frase final, alguma coisa que você ache relevante para quem está nos assistindo e para que você possa se despedir também do público e deixar neles o desejo de continuar te acompanhando, continuar nos acompanhando e mergulhando mais nesse mar de conhecimento que essa temática nos apresenta. Ótimo. Eu acho que vocês já são pessoas incríveis. Vocês já moldaram os seres humanos desde o começo e vocês são responsáveis pelas maiores convicções, exemplos, pelos conhecimentos que são importantes para a vida deles. Então, continue fazendo isso. Agora, com talvez um pouco uma outra ótica, só sigam fazendo o que vocês já fizeram porque eu tenho certeza que foi essa nesse trabalho. Afinal, todos nós partimos de amor. O que a gente faz é por amor, exclusivamente. Se a gente olhar para trás e ver que as melhores decisões às vezes foram tomadas e não foram as melhores decisões porque a gente aprendeu um pouco mais, não deve se sentir mal porque a gente sempre agiu por isso, por amor. E é amor que vai fazer com que a gente consiga mudar a forma como a gente lida com as pessoas que a gente mais ama mesmo. Não é à toa que a nossa o nosso mote aí da nossa campanha é que o nosso coração tem a força da educação. Porque a gente está também apesar de com o nosso foco, a nossa missão está atrelada à educação, mas sempre com a força do coração. Então, você que está aí continue nos acompanhando. Em breve, a gente vai estar com novos episódios aqui nos nossos canais. E não deixe de nos seguir, de acompanhar, de assistir e compartilhar também esse conteúdo se você entende que faz sentido. E nos vemos num próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL